E-Football 2022 foi o pior jogo lançado na história da Konami. Aí os caras lançaram agora o E-Football 2023 pra ver se, entre aspas, melhora alguma coisa. E os modos offline, Master League, Rumo ao Estralato, vão chegar quando? Aqui, pelo menos, a gente já tem o Rumo ao Estralato pra testar. Bora então, hein, mano. Esse aqui é o E-Football 2023 lançado oficialmente pela Konami. E, caras, um detalhe. A gente ainda não tem o Rumo ao Estralato oficial nem a Master League porque os caras estão com previsão de lançar somente no meio aí de 2023 ou quem sabe lá quando. Porém, a gente tem alguns macetes pra jogar e controlar apenas um jogador e, é claro, simular o Rumo ao Estralato. Vamos jogar com o Gabigol, mano. Gabriel Barbosa tá aqui no Flamengo. Ele não tava no início quando foi lançado o E-Football 2023, mas, aparentemente, eles colocaram. E eu acho que tá com face genérica. A gente vai controlar só ele e ver se realmente melhorou da relação pro E-Football 2022. Deixe-me aí no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e bora lá pra cima, molecada. Agora sim, hein? Câmera de Rumo ao Estralato, Gabigol posicionado. Bora ver se a Konami melhorou o E-Football. Pelo menos na qualidade gráfica, deu uma pulidinha de leve. Mas, cara, tá muito além. Em comparação ao PES 2021, ele toma um banho, um baile. O gráfico do PES 21, do PES 17, do PES 15, são bem melhores que esse. Vai lá, Gabi! Vai lá, Gabi! Gabi, gol fake aqui, mas a gente bota lá na rede. Fizemos o gol com ele. O comando, velho, aparentemente, tá mais móvel, né? Tá bem mais respondido, vamos dizer assim. Quando você puxa pro lado, responde mais rápido do que da última versão. E esse Rumo ao Estralato, quando a Konami lançar, vai dar um upgrade bem insano pro jogo, com certeza. Ele e a Master League é o que todo mundo que curte futebol no offline tá torcendo e tá sonhando. Aí, Gabi, gol fake novamente acelerando, ó. Tá respondendo bastante, hein, velho? Tá bem mais leve o comando. Aí, eu curti, hein? Não são só críticas pro E-Football, não são só críticas pra Konami. Pelo menos o movimento aqui deu uma melhorada bastante. Mas aí a gente fez o gol, não fez. Mas já tinha falta lá no Gil. E o replay, cara, pelo menos o gráfico fica um pouco melhorado nas cutscenes de replay. Aí, animação de volta dos jogadores ao gramado, né? A gente tá no Maracanã. O time do Flamengo aí com um novo uniforme, pelo menos isso eles atualizaram. Inclusive, do goleiro Santos, né? Tá bem maneiro. O time do Corinthians também tá com um novo uniforme. Porém, não tem o Yuri Alberto. E eles estão com o Jô e o William, mano. O Jô, inclusive, já vazou há muito tempo. O William mais recente. Olha, tem um Jô ali, ó. Pra balançar a rede, pra empatar o jogo pro Corinthians. Ele que nem era pra tá aí. Mas foi lá e fez o gol. Vamos no esquema, cara. Tem que achar um espaço por aqui, ó. A marcação tá vindo. Gabigol flui, flui. Vem trazendo essa. Vamos num dois. Pediu devolução. Calcanharzinho pra ele. Vai, Gabi. Furou. Vai, sem goleiro. Agora ele faz. Tá lá dentro. Gabigol. Olha a face aí. A gente criou a face. Não, mano. É genéricaça mesmo. Com certeza o Gabigol não quis dar a face dele pra Konami. Não quis sequer vender pra queimar o filme com um jogo que até agora não é jogo ainda, mano. Tá na versão, segunda versão, né? 2022. Agora é 2023. E ainda sequer tem um menu a editar. Sequer tem um modo offline. Sequer tem uma Copa. Um rumo ao estralato oficial. Ou uma Master League. Que é o que todo mundo tá querendo. Mais uma do Mengão. Pegou essa. Tocou pro Gabi fake. Vai, Gabi. Vamos. Vamos pra cima da marcação. O drible tá como? Esquece a bola. Esquece a bola. A marcação não vem. Ele vai te faz. Vai lá, Gabigol. O terceiro dele, hein. Head trick. E agora sim a comemoração do Gabigol. Finalmente, né? Comemoração original. A Konami colocou aqui. Só falta ter os direitos aí de ter a imagem, né, mano. A face do Gabigol. Provavelmente eles vão ter. Já que o nome eles conseguiram de última hora. E vamos receber esse passe. Já vem o Gabi. Encarando ali o Fábio Santos. Ele é carequinha. Mas aqui deixaram um pouquinho de cabelo nele. Capricha, Gabi. Na trave. A paulada ali tá maneira. Cara, se eles derem mais uma melhorada nos gráficos pra versão de console. Vai ficar muito maneiro quando tiver os modos offline. Pelo menos é o que eu espero, cara. Bola lançada aí o Renato Augusto. O Corinthians tenta diminuir. Davi Luiz tira. Vamos de contra-ataque. Corre, Gabi. Corre. Três de acréscimo. Voltam jogada. Vão de pé em pé. Aí o Arrascaeta. Lançamentaço. O aço pro Everton. Tá o Pedro Itavo, Gabi. Mas aí ele perdeu a bola, né? Vamos dar uma entrada pra quebrar esse cara. O Fagner. Não deu. Volta de novo. Juliano pro meio. Fim de papo. Pô, vencemos a primeira com o hat-trick do Gabi. Será que ele vai levar a bola pra casa? Vai sim, moleque. Olha aí. Já pegou a bola. Vamos ver a cutscene se é diferente. Não. A cutscene é idêntica à do PES 2021 e à do E-Football também do ano passado. Tá aí ele, ó. Dando entrevista após o fim da partida. Tá maneiro o fundo ali, realmente, dos patrocinadores do Flamengo. E agora tem a Libertadores da América aqui no nosso Rumo ao Estralato, simulando o que será o jogo quando a Konami tiver oficialmente lançado. Olha só aí o time do Flamengo no vestiário. A gente vai lá pro El Monumental em Carajo River. O estádio tá lindo, né, velho? Tá maneiro, cara. Essas cutscenes de estádio dá aquela atmosfera a mais. É estilo que o FIFA faz e faz muito bem. E o E-Football tá tentando implementar agora, né? Não tinha muito dessas cutscenes aí no PES e agora tá tendo, pelo menos, algo positivo aí pro jogo. Manteve o amarelo, só que deu uma escurecida, tanto nele quanto no azul. Então, azul quase que preto, velho. Mas não mudou tanto, pelo menos deu uma melhorada, né? Que aquele amarelo e azul, claro, pelo amor de Deus, doía até a vista, velho. Vamos lá, Pedro. Aí o Gabi tá correndo o pé de lançamento, é bola pra ele. Vai pra cima, Gabi. Limpa ali. Vamos, vamos. Boa. Por cima, Everton. Devolve no Gabi. Vai, Gabi. Vai, Gabi. Chega na bola. Tentou a caneta. Na puxadinha ali a gente deu uma bugada. Vamos recebendo esse passe, moleque. Vai lá, Gabi. Ele já brilhou em 2019 fazendo os dois gols na virada épica na decisão da Liberta. Aqui ele vai limpando. Opa, cadê o pênalti, seu juiz? Não deu, ó. E o Gabi ali ficou pistolaço. O cutscene de raiva dele foi bem feito até pela limitação que tá o gráfico. Tem falta ali, ó. E que maneiro, né? O cutscene ali do Gabigol pegando a bola lá na lateral e já tocando pra cobrar a falta. Vamos lá, Gabi. Outro lateral. Será que ele bate? Ó, a bola chegou, velho. Vamos lá, Gabi. Toca na moral. Recebe. Olha pra área. Gabigol. Acertei a orelha do camisa 10 deles. É o próprio Gabigol que vai pra cobrança. Vamos tentar mandar lá na segunda trave. Ela vai. Mas o Pinola atira. Tem mais uma sobrando. Vamos pedir na área. Cruzamento pro Gabi. Dominó. Cara, eu tô apertando pra finalizar de primeira. Não sei qual é o motivo, mas ele não, mano. Ele dominou primeiro pra depois ameaçar o chute e deu um delay violento. O jogo tá indo pros pênaltis até agora, mas o Flamengo desce. Gabigol já corre e pede. Vai de calcanhar pra ele. Gabigol. Perdeu, perdeu. E não tinha impedimento. Tinha. Tinha sim, mano. Um pedacinho. O biquinho da chuteira dele. Tá acabando o jogo, hein. João Gomes tá sentindo, mas vai pro sacrifício. O Gabigol aqui quase, quase pegando. Vamos ver, mano. Por enquanto, disputa de pênaltis. Oitavas de final da Libertadores. Aí o Gabi. Vai que vai, mano. Ou quem sabe a decisão, hein. A final da Libertadores. Vai. Em busca do título. Aí o Gabi. Deu o carrinho, passou dela a fim de papo 0x0. Vamos ver, então, qual é dos pênaltis aí, mano. Com o gráfico mais polido em relação ao E-Football 2022. Esse 2023 pode melhorar ainda mais. E a nossa expectativa sempre, né, cara, é aguardando oficialmente o rumo ao Estralato e a Master League. Preparado aí o Camisa 18, já já eu mostro pra vocês como faz pra comandar só um jogador. Mas aqui nos pênaltis a gente vai comandar todos do Flamengo. Até o Santos, o goleiro. Aí o Beltran bate e faz. Vamos ver qual é agora com o Gabi. Vai, Gabigol. Vai, Gabigol. Ele não costuma perder pênalti. Bateu de cavadinha. Batemos bem, moleque. Empate. Tá tudo igual. Vamos lá com o De La Cruz. Vai que atua, Santos. Vai pra lá, ó. Dei um canto pra ele, mano. É pra provocar. Essa aí. Ele bateu. A gente tocou na bola. Mas ela toca na trave e entra. Meu amigo. Vem, Gabi. Vem, Everton Ribeiro, aliás. O capitão hoje do Flamengo. Opa. Que isso, goleiro? A gente bateu fraquinho, goleiro. Toma. Aí, mano. Tá meio bugado esse lance, né. É quase impossível um goleiro não pegar um pênalti desse. E outra aí, mano. Outra bola. O Santos tocou inteiraço. A palma da mão inteira. E a bola ainda entrou, véi. Isso aí, a Konami tem que corrigir urgente. Você não faz. Você não perde pênalti desse jeito. Só quando chuta no meio, como o caso de agora com o Pedro. Sei não, hein, véi. Vamos lá. Vamos tentar ganhar essa Libertadores, entre aspas. Aí o Suárez bate. Mas vai dar ruim pra gente, hein. 4x2 pro River. Se a gente perder agora, já era. Eu vou encher o pé e ver qual é, véi. Vamos lá com o João Gomes. Ele tava reclamando de lesão aí no final do jogo. Mas vai pra cobrar o pênalti pra fora. Acabou, véi. Acabou. Mas aí deu pra ter uma ideia de como será o Rumo Estralato no eFootball 2023. Que esse sim, mano, tá confirmado. Pelo menos vai ter, segundo a Konami, né. Vamos ficar no aguardo e torcer pra melhorar um pouco mais ainda a jogabilidade, os gráficos. E ter, mano, muito modo offline pra gente se divertir bastante. É o seguinte, mano, ó. Já indo pra escolher o controle, você já clica no Y, no caso do Xbox, ou no triângulo, no caso do PS5. Eu tô aqui na versão de PC. Então, ó, se liga, aperta novamente no triângulo e tá aqui, ó. Alterar cursor. Normalmente fica semi-assistido ou com assistência. A gente deixa sem, porque você nunca vai ser trocado. Você joga, pede a bola e tudo, e vai ser o único jogador. Exceto quando a bola sai, que muda automaticamente. Mas aí é só você colocar no Gabi, no caso, novamente. Tamo junto e até a próxima.